Essa questão de exposição, é... Ah, eu não quero expor tanto a minha vida pessoal. Ok, você vai expor algumas coisas que podem ser benéficas ali para a construção da sua marca. Mas você não se expor de forma alguma, eu acho incompatível com você querer ter uma presença na rede social. Não ache que você fica postando um feedzinho ali, um canvazinho, falando assim, ah, o que é catarata, a sua cara, que isso vai conectar com o público. Não vai. Você pode pegar os médicos que você acompanha, que você segue e que você acha legal seguir, provavelmente são pessoas que põem a cara, que gravam vídeos, que contam ali do dia a dia, que mostram ali como que é a rotina ali no centro cirúrgico, que mostram ali de repente coisas pessoais. Então, assim, saiba que se você optar por essa pegada mais assim, ah, corporativa, isso vai ter um engajamento mínimo, assim, pelo menos é a minha visão. Eu acho que o engajamento é muito pequeno se você não colocar, cara, não gravar vídeo, não mostrar mais a sua rotina com um toque um pouco mais pessoal. Fato. Não tenho o que acrescentar em cima disso, porque a grande questão é, o que que gera um agendamento de alguém que veio de uma rede social? É, primeiro, né, vamos, logística reversa aqui, agendou, tá? Qual é o passo antes? Cara, fez um contato, antes desse contato. Por que fez o contato? Porque considerava uma autoridade. Por que considerava uma autoridade? Porque se engajou, ela foi consumindo, interagiu, teve resposta ao longo de um período. Então, quando a gente chega nessa questão, cara, o engajamento é o coração do resultado. Porque, de fato, se não existe essa conexão, né, porque o engajamento é a resposta direta. Se eu publico e ninguém dialoga comigo, ninguém responde, ninguém interage, ninguém salva, as pessoas estão dizendo, cara, isso não me interessa. A partir do momento que existe essa resposta, tá muito claro, acertou, legal, isso me interessa. Então, aí é onde a gente vai trabalhar um pouco mais.